O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, ofereceu apoio aos governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para combater o fogo no Pantanal. A ajuda inclui o pagamento de diárias de bombeiros militares que vão enfrentar os incêndios na região. Ainda esta semana, os bombeiros devem ser deslocados e iniciar o trabalho. A primeira unidade do Gripen, novo caça da Força Aérea Brasileira, já está no país. A aeronave chegou ao complexo portuário de Itajaí e Navegantes, em Santa Catarina, na manhã deste domingo. O avião veio da Suécia, onde foi fabricado pela empresa Saab. O Gripen F-39 integra o programa de renovação da frota de caças da Força Aérea. A assinatura do contrato entre Brasil e a sueca Saab começou em 2014. O acordo prevê a produção de 36 aeronaves Gripen, incluindo treinamento e transferência de tecnologia.